Olá, direto da Pai do Banqueó, Política e Massa, na bateria, Rose, vamos lá, mulher de cor. Dizem que a mulher é o sexo de lá de mim, mas minha mentira tá misturada. Eu que faço um parque da rotina de mavela, sei que a força está com ela. Dizem que a mulher é a porta que eu conheço, sua sapiencial é imenso. Salado na pátria, despedido e sublimiça, faz muito mundo me enfeiça. Contra o jeito que a nossa rotina, quer uma progressa minha. Salado na pátria, despedido e sublimiça, faz muito mundo me enfeiça. O povo de Deus é o desejo. O outro de uma retama e sua mamãe, e o outro de um amor que é o universo. O homem deve ter que ficar entre as forças da mulher. O homem deve ter que ficar entre as forças da mulher. O homem deve ter que ficar entre as forças da mulher. O que é isso? Aqui com essa grande força Estará Vá, Davi Vá, Davi Vá, Davi